Olá pessoal, quero que vocês conheçam o novo bichinho do nosso canal, o novo bichinho da minha vida. Esse lindo filhote de Shih Tzu, ele é bicolor, branco e preto. Eu adquiri ele tem um mês e uma semana. Ele é de novembro, dia 20 de novembro. Ele ainda é um bebezinho, eu estou me adaptando a ele, e ele se adaptando a mim e a minha rotina aqui em casa, porque eu tenho calopsita, tenho ringneck, então é tudo muito novo, tanto para mim quanto para eles. Ainda está na fase de adaptação com os meus outros animais, mas está tudo bem. Queria dizer que eu estou apaixonada pela raça, é muito carinhosa, é uma raça de companhia.